Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares. Por isso, sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para a minha vida. Eu sinto gratidão todo o tempo. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu sou bem-sucedida, porque eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou bem-sucedida, porque eu sou bem-sucedida, porque eu sou bem-sucedida, porque eu sou bem-sucedida. Eu sou uma pessoa de sucesso. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para a minha vida. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu crio a vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grata por todas as coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou grata por todas as coisas boas na minha vida. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu só tenho pensamentos, eu só tenho o pensamento de petos e prosperidade. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida, o universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares. Por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu sou a criadora do meu destino. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir. Porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente. por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho muito do que eu tenho. Eu tenho muito rápido com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque tenho tudo o que quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Bom, estou feliz por eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho que pensar. Eu nem estou feliz. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada.